Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Só porque você é bastante falador, não significa que você tem que se sentir obrigado a descompactar a privacidade de seus amigos como se você fosse um jornalista de celebridades ou um escritor de roteiro B. Você vai acabar exasperando todo mundo e atraindo a ira de certas pessoas. Um pouco de descrição, mesmo assim, a vida não é um teatro. Você tem muito mais assuntos interessantes para discutir do que a cor do esmalte da sua sogra, não é? Hoje é um excelente dia para aprender mais sobre si mesmo. Em vez de tentar se apropriar das pessoas, tente aproximá-las de você. Resista ao desejo de querer controlar. Você só precisa motivar as pessoas, incentivá-las a participar com você de uma causa comum. Você descobrirá o poder que seu carisma pode ter. O peso das preocupações inicia uma descida agradável. Você fez bem em ser teimoso. É a sua força moral que está em ascensão. Mantenha sua vitalidade em um nível honroso. Exercício Esta terça-feira, 6 de setembro, não lhe faltam motivos, para ser franco. Agora é a hora de dizer o que está em sua mente, esclarecer quais que é mal entendidos e resolver seus relacionamentos. Uma bela loucura apaixonado tornará mais vivo do que o habitual. É que o sol brilha onde está seu coração e sua outra metade se alimenta dele. Você saboreia, próspera e deixa a diversão fluir através de você. Você vai se sentir como se estivesse flutuando em sua lista de tarefas hoje, querido leão, enquanto a lua de Capricórnio manda um beijo para o etéreo Netuno. Essas vibrações arejadas lhe darão uma vantagem eficiente que é perfeita para avançar em suas ambições de negócios. Reserve um momento para limpar sua mesa antes de sair para o dia, quando Luna se aconchegar em Plutão. Você notará uma mudança mais tarde esta noite, quando a lua entrar em aquário, colocando você em um espaço intelectual e criativo nos próximos dois dias. Por mais que você queira cuidar dos negócios e colocar as coisas em ordem, querido Leo, as coisas que você não fez ou assuntos incertos podem interferir. O ressentimento pode surgir, sem dúvida, e as dificuldades para chegar a um acordo são possíveis. Ainda assim, se você puder desligar as distrações e se concentrar em suas próprias prioridades, pode ser um bom momento para tirar algumas tarefas do caminho. Pode ser particularmente revigorante se você estiver adiando essas coisas. Você quer ser útil ou produtivo com a lua em seu trabalho e setor de saúde a maior parte do dia, mas está se aproximando de um período mais amigável e conectado à medida que o dia avança. A carta carruagem indica que seus desejos se tornarão realidade. Seu sucesso, suas realizações e o cumprimento de suas expectativas o encherão de alegria e satisfação sem precedentes. Você se recuperará dos reveses na carreira que encontrou, seus problemas financeiros serão resolvidos e seu crescimento pessoal abrirá novos horizontes para você. Você fará uma viagem que o revitalizará e o ajudará a recarregar as baterias. Você finalmente verá sua vida voltar aos trilhos e progredir em um ritmo mais rápido e satisfatório. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período de trabalho cansativo e cansativo, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almeja, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta Justiça indica que a atitude honesta e direta que você adotou será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Espere um dia caro um pouco agitado. Você tenderá a avançar com força e determinação, especialmente no campo profissional. Mas se as coisas não saírem do jeito que você quer ou se alguns obstáculos ficarem no seu caminho, você pode ficar com uma raiva que muitos não esquecerão. Algumas discussões pendentes parecem estar chegando ao ponto de ebulição. Não se surpreenda se você encontrar forte oposição hoje. Provavelmente é uma consequência de suas ações, os ciclos de raiva estão chegando ao clímax e seu personagem teimoso vai enfrentar uma força igualmente poderosa. Tente não se levar muito a sério, a vida é bela e nosso destino é ser feliz. Sob a regência de Plutão, suas finanças serão acompanhadas de excelentes auspícios. Não hesite em aproveitar este clima mais oportuno para gastar suas despesas em paz. Talvez você encontre um restaurante bom e barato ou faça um bom negócio. Em suma, uma boa oportunidade para colocar um sorriso na carteira deve enriquecer o seu dia. Portanto, mantenha os olhos abertos para não perder nenhuma oportunidade que possa se apresentar a você. O dia vai ficar melhor à medida que avança. As decepções que você experimentou nos últimos dias chegarão ao fim e você poderá respirar um ar fresco de otimismo. Seus superiores podem até recompensá-lo por sua capacidade consistente de lidar bem com os problemas. E este é um bom momento para expor seu ponto de vista a qualquer pessoa, desde a alta administração até os subordinados de nível mais baixo. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de setembro são 27, 48, 51, 34, 4, 26 Amor diário Como os céus dançam, os asteroides também dançam, Léo. Enquanto os asteroides incorporam formas por excelência de deusas femininas divinas, eles também nos dão uma tremenda compreensão de como a vida está evoluindo diante de nossos olhos. Hoje, Palas, o asteroide da coragem e da sabedoria, mergulhará nos mares de Câncer. Isso lhe trará uma maior necessidade de proteger seus entes queridos e familiares. Sua vida familiar certamente poderia ficar mais forte. Este é o momento para cuidar dos outros, nutrir-los e abraçar sua empatia. Permita-se abraçar essa ternura ao máximo. Hoje você poderá ler Corações como um livro. Você poderá saber o que alguém está pensando ou sentindo antes mesmo que lhe digam. Faça bom uso dela. Monstre-se caridoso e afetuoso com as pessoas próximas a você. Diga as palavras que eles precisam ouvir ou faça com que eles façam um brainstorming para que não precisem se preocupar. Um brilho lisonjeiro sobre seu sucesso recente na carreira atingirá sua conta bancária. Essa tendência continuará por um tempo se você continuar trabalhando como de costume e manter uma atitude otimista. Seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor, particularmente com o sexo oposto, serão especialmente calorosos e amorosos. Será um dia gratificante para você. Use-o a seu favor. Não se atenha às suas posições arcaicas. Você pode cruzar o caminho do amor em qualquer lugar. Perfeitamente, mesmo no caixa do supermercado. Você só precisa esperar o momento certo para se aproximar da pessoa. Todos os pretextos permanecem válidos, mesmo que isso signifique pedir sua ajuda para pegar o pacote de leite. Como bom samaritano, ele não poderá se recusar a prestar esse serviço a você. Em troca, para o seu primeiro café da manhã juntos, considere comprar croissants para acompanhar a bebida láctea. No trabalho. Calma, Léo. Você pode ter assumido mais responsabilidades do que o habitual nos últimos dias, sugerindo que poderia ter tido uma semana de trabalho mais ocupada do que a média até agora. Felizmente, a lua ficará vazia, é claro, sugerindo que talvez seja hora de desacelerar sua rolagem. Afaste-se de tarefas ou deveres extras para se concentrar em sua carga de trabalho habitual. Mais tarde, você pode se sentir mais conectado aos seus compromissos profissionais quando a lua entrar em seu signo oposto, aquário. Quando a lua estiver em aquário, você poderá se sentir mais amigável novamente. Abandone suas conclusões sobre seu trabalho atual. Quer você goste ou não, a vida se encarregará de lhe mostrar o país hoje. Você nunca teria pensado em explorar as propostas que serão feitas hoje. Imagine um diretor financeiro que se oferece para fazer um circo louco, você diz. Sim, mais precisamente. Hoje você pode receber visitantes com informações interessantes para você, seja trabalho, projetos criativos ou assuntos que lhe interessam. Eles podem emprestar livros, mas você não vai querer passar o dia lendo. Se o tempo estiver bom, saia com seus amigos, você gostará de sair entre quatro paredes e desfrutará do ar fresco. Você está no final de um ciclo, finalmente poderá avançar para etapas financeiras frutíferas para o seu futuro. Você sente a necessidade de ser equilibrado em suas contas. Esta será uma grande vantagem para o futuro. Você é empreendedor e será muito recompensado. O dia está agitado e você é carregado por um céu que trabalha em sua direção. Você sabe convencer seus interlocutores com seu charme devastador. Não exagere. Saúde. Se você foi recentemente abordado sobre a formação de uma associação, este é o dia perfeito para acompanhar este projeto. A energia emitida pelos aspectos atuais fomenta parcerias em desenvolvimento, mesmo que você ainda não tenha pensado seriamente nisso. Aproveite o tempo para conversar com essa pessoa, aprofundar o assunto e explorar suas ideias antes de responder não imediatamente. Sua lucidez lhe permitirá hoje ter uma ideia clara das chances de sucesso da empresa. Hoje você está com disposição para observar silenciosamente em vez de participar ativamente. Você não sabe por que se sente tão relutante e cansaço, talvez, ou melhor, um sentimento de espiritualidade que parece frágil e precisa de mimos para se manter vivo. Não ceda à pressão para participar de uma atividade que não o inspira. Você desejará passar o dia como um monge em meditação. No lado da saúde, você viu alguns dos melhores. Seu horizonte astral não está em seus melhores dias. Você provavelmente não estará a todo vapor. Especialmente se você tiver que se recuperar de uma bebida com os amigos no dia anterior ou de um treino intenso, o dia pode pertencer. Você pode estar pensando em algo. Nada, no entanto, pode ser contrariado por um pouco de descanso e boa hidratação. É hora de trazer as receitas de sua avó ou seus remédios caseiros e voltar a se levantar. Este dia é particularmente favorável para você. Você pode começar algo novo, terminar um projeto que estava tomando muito do seu tempo ou assumir uma tarefa que você estava adiando. Diversão e jogos estão no cartão para a noite. Conecte-se com amigos, antigos e novos e divirta-se. Fazer compras pode ser especialmente divertido hoje. Família e amigos. Sob o impulso de Júpiter que chega ao seu céu, você corre o risco de passar um dia sem o qual teria passado bem. Um clima de tensão reina e você terá dificuldade em superá-lo. Você pode se sentir isolado, incompreendido e receber comentários de pessoas próximas a você após um evento passado que você considerou trivial, mas que não foi percebido como tal por membros de sua esfera familiar. Não fique confuso e tente mostrar seu ponto de vista oferecendo um argumento bem fundamentado. As pessoas que procuram alma gêmea podem ter um bom dia. Você pode atrair alguém. Misture-se com os amigos e saia com eles. As pessoas que já estão em relacionamento verão uma faísca em seu relacionamento. Sua monotonia será quebrada. Você pode tentar algo diferente com seu parceiro. Se você é uma pessoa em casa, pode sair e fazer alarde com seu parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!